E daí mestres, certinho? Eu sou o Popota e estou aqui com um vídeo diferente hoje, hoje eu tô jogando uma versão do Minecraft aqui que eu nunca acostumei a entrar, como vocês podem ver a gente tá na versão do Minecraft Bedrock, pode ver aqui ó, é o Minecraft Windows 10 no caso aqui esse né, e como vocês podem ver ali em cima escrito a gente tá numa versão beta, eu não consegui tirar aquela mensagem ali de cima, tentei achar como tirar, mas não descobri, então deixa agora a mensagem mesmo, já cansei de procurar, mas o detalhe é o seguinte, hoje a gente está num mapa especial, numa versão beta muito especial, né, primeira coisa, olha bem essa salinha né, normal né, Minecraft normal, só esses blocos de luz tão meio estranho, né, um bloco um pouco diferente pra luz, mas normal, certo gente, tá, A ideia é a mesma do Minecraft quase sempre, nada demais né, agora olha só isso aqui, opções, vídeo avançado, DirectX Ray Tracing, olha essa diferença mano, olha o reflexo desse vidro cara, que absurdo mano, o reflexo é muito absurdo cara, A ideia é a mesma coisa, que absurdo cara, chegou finalmente, quer dizer, chegou só pra versão de Minecraft Bedrock da vida né, mas pro nosso Java, querido Java, eu não sei se vai chegar né, mas vamos, vamos brincar um pouquinho com isso aqui né, ver como é que é essa parada, olha isso, a textura que eles botaram aqui, interessante, olha só os raios de luz entrando, que massa né cara, Umas luzinhas coloridas né, pra ver bem a diferença delas, dá pra ver meio que mesclando, é tudo muito claro né, olha aqui em cima, olha como brilha ali, ah, é reflexo ó, parece que tem umas superfícies que são mais reflexivas que outras, olha só, Isso aqui é muito reflexivo, que interessante cara, que interessante, peraí, isso aqui é um espelho? Por que que eu não consigo me enxergar no espelho? Será que não funciona pra skin isso? Só pros blocos que tão no mapa? Talvez né, isso aqui também é beta né, certo, eles ainda tão mexendo, talvez, mas isso aqui definitivamente é um espelho, por que eu não consigo passar pelo lado de lá ó, Definitivamente é um espelho, Ah, apareceu! Então eu consigo viver certinho aí ó, só não funciona na primeira pessoa, que estranho mano, que sensação estranha, é muito louco isso, é muito louco isso no Minecraft né, bem, vamos parar de perder tempo aqui, vamos ver o que tem mais aqui nesse mapa, Esse, esse, esse negócio só funciona, fica legal, as lumináriaszinha que eles inventam, ah, vermelhão, legalzinha, que papo que eles tão usando pra fazer isso, deixa eu ligar, Headstone cara, é, Olha, e dá pra colocar, Que que o mapa não, Ih, aqui bugou ó, Ah, só demora pra subir cara, que coisa estranha, sensação estranha, ó, eu quebro, Ele buga um pouco a textura até voltar, Que estranho, mano, Ele se perde um pouco antes de, Muda alguma coisa mesmo, Ah, aumenta a iluminação, diminui a iluminação, Só tá um pouco merda, eu acho, pra fazer essa transição, né, que a luz é instantânea, né, Tem aqui, Ah, aqui é pra gente construir, É, É pra gente se construir aqui, Ah, cadê? Aqui é o azul, Lápis lazuli, o verde deve ser esmeralda, então, É, verde esmeralda, azul claro e diamante, Tá, que que é isso, isso é um roxinho? Terra, Terra cota, Terra cota brilha nessa versão, Olha só, Legal como as luzes interagem entre elas, né, Fazemos luz roxa aqui, ó, O ambiente fica mais roxo, A parede ficou bem roxa, A união das luzes, Muda a intensidade, será quanto mais eu coloco? Vamos botar uma luz aqui, Aqui tá um azul bem leve, né, gente, Bem levinho, Vamos ver se aumentar a luz, Pra cá fica mais azul, Fica, olha, Olha como fica azul, mano, Será que não importa? Isso reflete de tão longe assim, mano, Sério? Vamos ver se aqui vai refletir lá atrás, Tá levemente azulado aqui, né, E aí, vamos fazer tudo aqui azul, No Minecraft normal, A distância ali já mudaria, né, Não importa quanto de luz tu coloca no lugar, A luz não ia chegar lá, ó, Tá puramente azul essa parede agora, né? Caramba, mano, Até a do lado aqui ficou azul, ó, Que legal, Porque aqui não pega nada, ó, Aqui não pega nada do azul, Daí não fica azul, A partir do momento que eu tô olhando, Até a visão do personagem, Parece que muda um pouco, né, Porque olha só, Aqui quando eu tô olhando pro azul, Parece um azul forte, assim, Quando eu venho pra cá, Ele, Ele muda, parece, A visão, ele, Tipo, É como a nossa pupila, Abrindo e fechando, Mais ou menos, né, Que coisa louca, Quando eu olho diretamente pro luz, Underwater, O baixo d'água, Esse vidro, Tá estranho, Por que que tá colado aqui? Ah, Olha isso, Parece que tá colado aqui, né? Tá vendo? Mas na verdade é um efeito do vidro, Isso, Olha que interessante, Mano, Porque o vidro aqui é um de largura, Que legal, Cara, Curti, Curti, Os aquários parecem tão encostados, Mas na verdade eles tão um bloco pra trás, Mas tem uns blocos que tão com umas texturas muito elaboradas, Tipo isso aqui, ó, Que é o granito, Polito, né, Tá com uma textura muito elaborada, Que é isso, Ferro, Nossa, Que escurão, Botão de P mais luz, Pra ver melhor, Aqui a textura tá boa dele, Concreto, Preto, Exemplos de salas, Tá, Mais um aqui, Sétidos, Sei lá o que que é isso, Eita, Porra, Mano, É tipo uma estaçãozinha, É uma estaçãozinha, Cara, Olha os raízes de luz vindo, Nossa, Que, Que claro isso aqui, Que que tá tão claro, Que que tem aqui que tá tão claro, Tem nada pra ver, Que luz clara é essa, Mano, Deixa eu mudar aqui, Eita, É só um vidro, É um vidro, É só um vidro, Cara, O sol que tá iluminando, Ah, Por isso que ele mandou mudar o timing, Hum, Entendi, Pera aí, Tá, Ativei os cheats, Era a luz do sol, Cara, Aquilo lá, Mê senhora, Sei, É a luz do sol, Que deixa assim, Claro, Por causa que passa de um vidro, Num lugar escuro, Mano, Que estranho, É legal esses raios de sol, Chegando, Porque o ambiente é muito escuro, E tal, Mas, Tá um pouco demais, Né, Gente, Olha só a luz andando, Eu botei pra, Ligar o ciclo, Né, Pra não ficar parado, Só, Pera aí, Deixa eu dar um, Um sem de novo, Porque aqui, Tem esses raios, Esses fechos, Ó, Olha os fechos andando com o sol, Vai sumir, Porque vai, Pegar ali, Que massa, Não, Agora, Legal, Então, O que mais tem de exemplo, Aqui, Um aquário com iluminação natural, Hum, Ficinho, Quando os raios de sol entram pela janela do seu quarto, Ah, Legal, Legal, Falei pra caramba, Vamos ver o que tem aqui, Num, Ah, Olha o chão aqui, Que legal esses vidros, Passando a iluminação pelo chão, Né, Muito legal isso, Uma cozinha, Curtir, Curtir, Isso aqui é muito legal, Pena que não tem pro java, Então provavelmente eu não vou jogar, Só vou ver, Ah, Um exemplo de caverna, Os minérios também, Estão brilhando aqui, Minérios de diamante brilha, Ó, O de lápis lazor não está brilhando, Olha a área aqui, Que que é isso, Peraí, Olha o meu bloquinho voando ali, É uma sala de espelho, Cara, É uma sala de espelho, Que legal, Peraí, Agora sim, Dá pra ver um monte de, Uma potinha em tudo que é lado, Nossa, Que bloco que eles usam pro espelho, Vou pegar aqui, Bloco de tijolos vermelhos do Nether, Nossa senhora, Escolheram um bloco estranho, Pra fazer reflexivo, Bugar a matrix, Ó, Como bugar a matrix, Cara, Que legal, As potinhas em aula de metal também são, Reflexivo, Nossa, Olha só, Reflexo legal até, Cara, Light and color game examples, Ok, Estou no survival, Ela tem uma luz acesa, Não, Não é uma luz acesa, Passando a luz por ali, Não sei, Opa, Olha só, Peraí, Deixa eu só fazer uma coisa, Que eu mudei no mapa aqui, Isso aqui, Beleza, Sem o ciclo, E sem, Nada, É isso, Beleza, Vamos clicar aqui, Que que tava uma luz, Agora acendeu a luz ali, Acendeu essa luz, Acendeu outra luz, Não tô enxergando, Aqui, Tem uma luz aqui, Né, Pera, Tinha uma luz ali mesmo, Ali, Ali tem uma luz, É porque tem umas aberturinhas ali, Tá vendo, Aberturinha no teto ali, Tá vendo, Certo aqui, Tá mudando o time set, Mudando a posição do céu, Olha, Fechou o buraco ali, Eita, Ali tá a luz, Essa tá bem evidente, Tá um buracão ali, Fechou o buraco, Abriu uma sala aqui, Tá fechando isso, Né, Olha, Que interessante, A luz passando pelos diferentes vidros, Girando cores estranhas, E girou um verde, Né, Verde, É isso, Ah, Abriu, Ah, Então é isso mesmo, tem que escolher a cor, aqui ficou vermelho, a sala é vermelha, confirma, abre pra próxima, puxa, puxa aqui, confirma, e abre mais uma, cara que legal né, as luz passando pelas diferentes cores de vidro, que legal essas coisinhas aqui, vem, vambora, tá, só antes de terminar, tem um monte de mapa, vamos pegar e abrir um outro aqui, abriu um mapa que parecia um mais, tipo, como seria dentro do jogo, já dá pra ver aqui essas texturas, tipo, de madeira diferenciada, parece que é meio afundadinho, meio escuro aqui dentro, parece, legal os reflexos das tochas aqui né, Eita, peraí, vocês viram isso? Opa, olha que legal cara, a luzinha vindo aqui, tá, mas o que eu achei interessante, olha só, tipo, tamo vendo tudo certinho né, quando sai aqui pra fora, olha só a luz, não sei se eu fui só e eu que percebi isso, cara, quando tá num lugar escuro, e tu saindo pro lugar claro, ele dá meio que uma, uma nerfada na visão, tipo, tu não enxerga direito, é muita luz, ó, até se acostumar com a luz, ele some um pouco, legal, eu gostei disso aqui, cara, olha aquele, já tinha, vamos ver ele subir na escada, vamos ver ele subir na escada, olha só que massa subir na escada a luz, cara, realmente os degrauzinhos ali fazem sombra, bicho, ficou muito bom, mano, muito legal, cara, a sombra na escada, a gente devia fazer sombra né, mas não faz, não tem sombra nesse jogo, ou será que, tem, a gente tem sombra, só não tá funcionando, olha só, ali a gente faz a sombra, a gente tem sombra, só que não tá funcionando, da primeira pessoa, esse certo é uma coisa que eles vão corrigir ainda, vamos ver como é que fica a massa da água, que interessante, olha a sombra do barco na água, caraca, interessante, 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 um pouquinho, tem um baixa de um castelo aqui, é um castelo legalzinho, mas não tô vendo nada de chamativo aqui por causa do raytracing, claro né, vocês acham que não dá diferença no raytracing, né, só vamos olhar aqui, né, rapidinho assim, agora a gente pega e muda pro tiro RTX, olha só a diferença que dá, olha a diferença que dá nessa sala, é isso que é um lugar fechado, que a gente não tá falando de sol, nada, nada né, vamos lá no sol, pra mostrar a diferença, olha só, a diferença do mar, do barco ali, isso aqui é Minecraft normal, isso aqui é Minecraft com raytracing, olha, tem um dragão, tem um dragão, mano, que massa, não tinha visto o dragão, tem um dragãozão aqui em cima, que legal que os caras fizeram, vou botar a luz do Sar, que legal o dragãozinho, mano, aqui, essa torre aqui não tem entrada, não, não, é uma torre morta ali, um pouco estranho né, que teria isso aqui, é vazio no meio, vamos quebrar o mapa, cara, os caras me botaram no portal, o Andy aqui no meio, escondido, qual que é a lógica disso, qual que é a lógica de ir pro Andy, e não é que tá o dragãozinho aqui mesmo, pô, agora eu vou ter que matar ele, cara, vamos me encerrar, o Minecraft em RTX e voltar aqui, pro meu barquinho, barquinho, achei que é água, cara, eu achei muito legal esse efeito da água, tá vendo, que ela reflete as coisas lá de trás, parece que as coisas estão mais altas na água, tá vendo, muito legal, muito legal, a água eu gostei bastante esse efeito que dá, muito, muito mesmo, o vídeo dava a mesma coisa quando tinha água atrás, né, tá, o que tem mais aqui nesse mapa, legal, legal essa parte aqui, aqui é a entrada então, é, a entradinha, legal, olha só esse efeito de água que eu tô falando, é muito bom, mano, muito legal, muito legal, tá, deixa eu ver se tem mais coisa aqui por fora, tem uma trilha, tem uma trilha aqui, uma trilha bonitinha, aqui vai levar a gente pra uma plantação, tem uma massinha saindo, chaminé, legal, legal, tá bem legal, ó, tentado por baixo aqui, uma caverna, tem mais coisa aqui, aqui, eita, aqui nesse, os minérios também brilham nesse pack, pelo visto, uma lava, ó, que estiloso, aqui os blocos de esmeralda, é outro texture pack, pelo visto, desgraça, hum, legal, legal, tá, que é uma caverna normal, não, não é uma caverna normal, eita, que diabo, é isso, mano, é glowstone, que é vestida com vidro roxo, olha o efeito que essa desgraça dá, mano, olha esse efeito, cara, porra, agora curti, e vamos encerrar esse vídeo aqui, né, muito obrigado pra você que assistiu até aqui, espero que tenha curtido aí, ver o que é um pouco desse Minecraft Ray Tracing aí, né, mas então é isso, gente, O pauta vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, quem curtiu aí, deixa aquele like, e falou!